Fala pessoal beleza, aqui é o Wolfer e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse especial choro de prata vai ser uma partida que se sucedeu de outra, então o que um cara fica reclamando é proveniente de outra partida em que ele estava contra mim, sério, o cara é tão chato que até me seguiu quando mudei de equipe pela suspeita de ele querer-me expulsar, xd. Espero que gostem e deem muita risada do cara. Não se esqueça do like, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum lançamento. Estou gravando aqui, porque... Estou gravando aqui. Ele veio aqui só para me expulsar, com certeza. Ele veio aqui. Caraca, meu tipo mudou. É chorão, é chorão. Eu não expulsar uma pessoa errada. Caraca, meu tipo mudou. Caraca, meu tipo mudou. Caraca, meu tipo mudou. É isso que aconteceu. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou errada! Pega ele! Pega pra que, mano? Pessoa errada! Não! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega no caixão! Pega o pé! vamos lá tá errado tá nada não mano é choro ah velho está não não Tchau.